e fala galera tem quem fala com vocês é Anísio canal Steam Deck Brasil trazendo um vídeo novo para vocês e como vocês podem ver há indícios de que o Steam Deck vai receber uma versão Pro e será que essa versão Pro vai vir também com LED o que que vem nessa versão como a gente já viu aí tem canais que já fizeram matérias falando sobre o assunto inclusive meu amigo Gordo Tech falando sobre o registro que a Valve fez acrescentando um novo tipo de Wi-Fi Wi-Fi 6 e o Bluetooth novo também 5.2 no caso eu não acredito que seria uma atualização apenas de Wi-Fi e Bluetooth mas já deixa aquele like se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí com os seus amigos para poder o canal crescer ainda mais e quem tá pensando em comprar um Steam Deck é uma coisa para se ficar de olho já que a Valve registrou essa nova Wi-Fi 6 aí para o console dela como é que isso vai ser vendido será que ela vai pegar vai disponibilizar um modelo que tem sem fazer nenhuma alteração no site sem colocar lá que agora vem com Wi-Fi 6 eu não acredito que vai acontecer dessa maneira eu tenho certeza que eles vão fazer um novo modelo assim na minha cabeça claro né a única informação que a gente tem é que realmente o ela vai colocar o Wi-Fi 6 pelo menos é o que ela registrou para utilizar no modelo novo do console no modelo tá sendo chamada de 1030 né e a gente não sabe se vai ser esse modelo mesmo como é que ela vai trazer isso se ela vai colocar lá no site para você escolher um modelo com Wi-Fi 6 e pagar um pouco mais mas eu acho que as mudanças elas vão ser um pouco mais pesadas eu acredito que essas mudanças devem trazer inclusive uma capacidade de armazenamento maior no caso a gente deve ver aí um Steam Deck em breve chegando com um terabyte por exemplo de espaço eu não acredito que ela vai fazer uma única mudança no console trocou a Wi-Fi e bota para vender eu acredito que realmente eles vão trazer mudanças significativas e quem sabe a gente não vê uma nova CPU aí um modelo turbo com overclock um ledzinho já instalado uma opção de RGB no console outras queixas também que as pessoas têm em relação ao console como a bateria alguma mudança em relação à bateria tem muita coisa aí que a valve pode trabalhar nesse modelo de console novo chamar de Steam Deck Pro e vamos torcer aí para que essas mudanças sejam boas principalmente para nós usuários porque o que é que me faria sair de um Steam Deck que eu já tenho para comprar um Steam Deck modelo novo modelo Pro com certeza esse aqui é um dos fatores FPS se eu conseguir uma taxa de quadro melhor em jogos que eu já tenho nesse console como um Cyberpunk ou outros jogos mesmo com o próprio Diablo 4 você coloca ali no médio no ultra e trazer uma qualidade maior vai ser muito interessante para o dono de Steam Deck atual pensar eu acho que vale a troca porque de outra maneira não tem porque a gente sair do nosso Steam Deck que a gente tem hoje em dia para um Steam Deck mais novo só por causa de uma placa Wi-Fi alguma coisa a valve tem guardada escondendo aí esconder um jogo jogo dela né para poder surpreender a gente e eu realmente acredito que vai ser mais potência no console não sei mais memória é mais espaço de SSD só para quem for comprar mesmo quem tá na dúvida e quiser comprar um de um tera mas eu acho que a repaginada deve vir além já que ela vai mexer na placa mãe trazendo aí novos recursos o Wi-Fi 6 é um novo recurso né vai ter mais velocidade para os nossos downloads então torcer também para que ela mexa principalmente na bateria aí trazendo mais duração na bateria eu não sei se é possível ajustar o peso já que aumentando a bateria teria que pesar mais o console pelo menos na teoria né a gente teria que ter mais peso no console mas aqui o layout a gente já tem esses muita gente me pergunta né eu baixei isso aqui isso aqui é do deck deck loader você consegue colocar esse layout que eu acho que essas personalizações essas coisas tudo vai ter no deck 2 no deck e sim deck pro no caso eu acho que não seria um 2 o 2 ainda deve ser algo que vem mais para longe mais para o futuro mas talvez um retoque aqui uma mudança ali algo que ela possa chamar como os consoles é playstation xbox fizeram chamando aí no caso xbox teve o xbox one x e o playstation teve o playstation 4 pro eu acredito que ele vai trazer alguma coisa nessa pegada aí pra gente e vamos torcer para que essas melhorias elas realmente surtam o impacto que o usuário deseja e não que a companhia que só quer vender mesmo mas eu agradeço quem assistiu o vídeo aí deixa já aquele like se inscreve no canal eu tenho um grupo de whatsapp para tirar dúvida da galera tem um grupo que é só para venda o pessoal que tá vendendo com o solo tá querendo comprar assim deck tem muita coisa interessante lá tem um grupo só de promoções que ninguém pode falar é só promoção que o pessoal joga lá e tem muitos youtubers lá também nesse grupo então usa os grupos aí no canal e faça parte da comunidade vai estar tudo na descrição inclusive as fontes para essa matéria que eu tô falando aqui para vocês valeu tamo junto e até o próximo vídeo